O famoso 300 O... O... O maracan... Fia Teto... Não falava, hein? Vai a canga é antiga, hein? Vai a canga... Deixa eu ver aqui... Vai a canga é da minha época, rapaz Vai a canga... Começou a falar aqui... Em... 2001... 2001 pra 2002, aí... Da mesma época eu comecei, vai a canga... Tá positivo... O que é que? Ele ficou... Ele ficou... Deixa os erros pra lá... Por cento... Fala aí, Zé Ramos... Tá lá, por cento... Tá lá, Zé Ramos... Tá lá, Zé Ramos... Tá lá, Zé Ramos... O... O... O para cá... É, tá no ar aqui... O... 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 Abacaxe na manhã dele, querido? O perigo... Foi, sentou o ar na manhã dele... O... 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 Esse cabocco tá... Eu tô longe errada Então, velho, ela machucou o outro dela, hein, a pincelinha dele. Eu acho que foi, né, Bredi. Onde é o passarinho, você também falou, né? Beleza, né? Quando eu voltar, eu vou deixar uma corrida ali, viu? E ela vai pular. É. Tá entendido, né? Tá entendido a minha saída usada ali. Falou? De boa. Tá entendido? Tá entendido? Tchau. 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 Tchau, tchau.